Olá, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do nosso curso Criando Experiências de Aprendizagem Criativas. E hoje vamos para a aula 12 do nosso curso. E hoje a gente vai falar sobre a questão da visita técnica. Então, se você puder colocar visita técnica na sua experiência de aprendizagem, coloque, porque é algo que aumenta a motivação do seu estudante, aumenta o engajamento, aumenta a satisfação, uma vez que eles vão estar correlacionando o que é visto na visita com o que eles também estão vendo na disciplina, na experiência de aprendizagem. Então, é algo que eles gostam muito. E aí, quais são as características da visita técnica no geral? O estudante relaciona o conhecimento aprendido em sala de aula. Basicamente é isso. Então, na visita técnica, ele vai ver, você vai poder também mostrar para ele que o que você está falando para ele tem muito valor agregado na experiência de aprendizagem. Vai fazer com que ele se transforme no melhor profissional que ele pode ser. Vai gerar valor para o desenvolvimento profissional dele. Porque o estudante também precisa ver que aquele conhecimento que ele está adquirindo é útil para ele. Vai fazer com que ele se transforme no melhor profissional que ele pode ser. Então, o estudante também vai estar relacionando o conhecimento que ele está aprendendo em sala de aula com você na visita técnica, no local que vocês estão visitando. Então, é importante que você deixe ele consciente disso. Isso vai fazer com que ele fique mais atento. E mais uma vez eu bato nessa tecla. Essa questão da motivação, do engajamento. Porque nós queremos o estudante assim. Nas experiências de aprendizagem que a gente desenha. Muitos professores falam comigo, dizendo Ah, rapaz, eu queria que o meu estudante ficasse mais motivado, mais engajado na experiência. Esse é um dos grandes problemas que muitos professores passam. E eu estou batendo muito nessas duas teclas. Porque é uma dor que nós professores temos. E a gente tem ferramentas que a gente pode utilizar e testar para ver se funciona. Então, testa isso aí para ver se funciona. E aí, testou, adapta melhor, aprende com isso. Tá? Esse é o primeiro ponto da visita técnica. Outra característica da visita técnica é essa questão do conhecimento da teoria aplicada. Em que sentido? Você está mostrando a aplicação da teoria em sala de aula. Mas quando ele vai para a visita técnica, ele vai ver isso também. E ele correlaciona. Ele verifica, caramba, aquilo que eu vi em sala de aula está sendo aplicado aqui realmente. Isso também serve de motivação para o estudante. Aprender aquele conteúdo que você está mostrando para ele. Isso serve para você motivar o seu estudante. Dizer para ele, olha, isso aqui é utilizado lá. Então, tenha consciência disso. Tenha consciência de que esse conhecimento que você está adquirindo aqui comigo, ele está sendo aplicado lá. E eu vou te mostrar isso. Inloco. Na visita técnica a gente vai realizar. Então, mostra isso para o teu estudante. Faz com que ele esteja consciente disso. Isso vai motivá-lo. Isso vai fazer com que ele ganhe força de vontade a estar estudando cada vez mais essa sua disciplina, aprendendo e se desenvolvendo, que é uma coisa que a gente quer ajudá-lo no desenvolvimento profissional dele. Então, a gente precisa saber quais são as etapas da visita técnica. Normalmente, então, tem algumas etapas que a gente precisa cumprir para que a gente consiga fazer a visita técnica da melhor forma possível. A primeira coisa que você precisa saber é saber para onde vai. Qual é o lugar, qual é o local que você vai para fazer a visita técnica? Outra coisa, qual é o propósito da visita? Então, mais uma vez, eu digo aqui. Qual é o objetivo da experiência de aprendizagem? O que é que você quer? Qual é a habilidade que você quer que seja desenvolvida? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Então, você precisa saber para onde vai, qual é o local da visita e qual é o propósito dessa visita. Depois disso, você vai fazer contato com a empresa, com o lugar para onde você deseja ir. Você vai fazer o contato. E o que acontece? Você deve informar para a empresa qual é o objetivo da visita. Ou seja, lá em dispositivos eletrônicos, por exemplo, normalmente faço a ligação para a empresa e digo, olha, gostaria de fazer uma visita à empresa com o objetivo de visitar principalmente o laboratório de eletrônica da empresa. Porque o laboratório de eletrônica tem tudo a ver com a disciplina dispositivos eletrônicos. Tem tudo a ver. Então, vai mostrar a realidade da turma utilizando no laboratório de eletrônica da empresa os dispositivos eletrônicos. Eles vão contar toda a experiência. Isso vai me ajudar bastante a correlacionar o que é visto em sala de aula com o que está sendo feito no mercado de trabalho. Isso vai engajar o meu estudante. Esse é o resultado que se obtém. Então, informe a empresa qual é o objetivo da sua visita. Confirme data, horário e local da visita. Faça a confirmação. De preferência, pega o e-mail da pessoa do teu contato na empresa e coloca no Google Agenda. Envie o convite para essa pessoa. Envie um lembrete para que essa pessoa fique com o teu contato também. para que fique na agenda dela, que naquele dia vai ter. Um dia antes, confirme com a pessoa também. Faz esse lembrete. Tá? Então, coloca na agenda. Não só na sua, mas na dos seus estudantes também. Pede para que eles coloquem na agenda deles também. Manda um lembrete. Sempre que puder, fica lembrando, avisando que vai ter. Combine o tempo da visita. Normalmente, eu faço minhas visitas técnicas em horário de aula. Então, combine o tempo da sua visita. Pergunta, olha, essa visita daria quanto tempo mais ou menos também. Você pode perguntar o seu contato na empresa. Então, dá uma combinada no tempo da visita de modo que cumpra o objetivo, o propósito da visita que você quer. Outra coisa que você precisa fazer é enviar o endereço da visita para os seus estudantes. Eles precisam saber onde é, onde é que fica o local. Então, é importante que você envie para eles o endereço para que eles saibam, né? Endereço, data, local, horário. Verificar a viabilidade. Você pode combinar com eles também a forma como se vai para essa visita técnica. Combina com eles a viabilidade da realização da visita, tá? Combina com eles isso aí, porque isso é importante também, faz com que vocês alinhem os objetivos. As visitas técnicas, né? Normalmente, tem um número de participantes. Então, você precisa avisar ao seu estudante, né? As empresas que eu visito normalmente tem um número médio de participantes, de 20 participantes. Às vezes, eu tenho 30 estudantes. Então, eu já aviso para eles, previamente, que eu mando um documento para eles preencherem, e os 20 primeiros terão vaga na visita. E, normalmente, o número médio que se inscreve, né? Mesmo quando eu vou para visitas que não tem esse número limite de participantes, né? Então, o número médio que se inscreve, normalmente, é esse. 20, 25 estudantes. E fica também, né? Quando se inscreve os 20 e tem esse número a mais, eles ficam na lista de espera, porque, às vezes, algum desiste, outro não. Então, informa para eles, antecipadamente. E, olha, eu tenho um número X de vagas, então, fica ligado que eu vou estar mandando para você o número de vagas para que você observe e se inscreva, porque o número de vagas é limitado, tá? E se não for limitado, ótimo, dá para ir todo mundo. Mas, de todas as visitas que a gente já fez lá na disciplina, né? Lá em dispositivos eletrônicos, nunca vai, assim, principalmente nós que temos número ilimitado, né? A minha disciplina tem uma média de 30 pessoas, então, nunca vai aos 30. Então, 20, 25, dependendo também do momento da disciplina, porque no início do semestre vai mais gente, na metade aí já diminui um pouco, no final do semestre aí é que diminui mesmo. Então, tem isso aí, tem todos esses fatores, tá? Mas o número de participantes é importante que você informe aos seus estudantes, tá? E aí, uma coisa que você precisa estar consciente é que a visita técnica é uma aprendizagem significativa para o seu estudante. Por quê? Porque ele vai estar correlacionando o que ele está vendo na disciplina, com o que ele está vendo na empresa, e também com o que é visto com os conhecimentos prévios que ele já tem, com o repertório dele. Porque quando você faz a visita com os seus estudantes, você vai ver que muitas vezes a pessoa que está lá palestrando, apresentando a empresa, ela fala de muitos conhecimentos, inclusive quando você alinha o objetivo da disciplina com essa pessoa. Ela vai estar falando dos conhecimentos que elas precisam ter para trabalharem naquela empresa. Quais são os objetivos, quais são os conhecimentos que eles precisam ter? Quais são os conhecimentos que eles utilizam principalmente naquela vivência na empresa? Então, eles correlacionam muito com o repertório que eles precisam ter. Isso é uma aprendizagem significativa. Eles têm consciência também das habilidades que eles precisam desenvolver, das que estão desenvolvendo. Então, é importante que o estudante fique atento para isso. Então, a visita técnica é uma aprendizagem significativa para o seu estudante. Porque ele significa tanto na visita, quanto na sua disciplina, como em disciplinas que ele já cursou, e quanto nos conhecimentos também que ele vai ter que adquirir. Então, é uma aprendizagem significativa. Quando fazer a visita técnica? Essa é uma pergunta também que fazem muito, né? Quando fazer a visita técnica? Faço no início, no meio, no final? Bom, cada uma vai se responder de acordo com o objetivo. Qual é o objetivo? Por isso que é importante você ter clareza disso. Qual é o objetivo da visita? Então, assim, independente do início, do meio, do fim, alinhe o objetivo. E aí você vai ter a resposta. No início do curso, por exemplo, pode servir de motivação para o descobrimento das áreas de interesse. Então, quando você faz uma visita, você pode ligar para o contato e aliar com ele. Olha, eu estou mostrando isso para eles na minha disciplina, e eu queria que você falasse sobre isso, correlacionasse com isso na visita. E aí, quando o estudante for para a visita, ele vai correlacionar. Como é a experiência na empresa que ele pode correlacionar com o que está sendo visto na disciplina? Então, você pode mostrar isso para mim, você pode correlacionar a vivência de vocês com isso que eles estão vendo na disciplina, porque eles estão no início do curso ainda, então vai ter conhecimentos que eles ainda não têm. Mas, assim, até essa parte aqui, que é o nosso objetivo, dá para você mostrar, por favor. Então, motivação para o descobrimento das áreas. Então, a pessoa que vai apresentar lá, olha, gente, essa área aqui está correlacionada, isso aqui que a gente está fazendo está correlacionado a essa área aqui. Então, no curso de vocês, na experiência e aprendizagem de vocês, vocês vão poder escolher essa área. Já nesse outro setor aqui, tem essa outra área que vocês vão poder escolher. Então, se você gostou de um ou de outro, então já vai se ligando nisso aqui, porque você vai ter que desenvolver esse tipo de habilidade. Então, já serve. Isso no início do curso. serve de motivação para o descobrimento das áreas. Esse é um dos pontos. Eu falei de outros aqui. Na metade do curso, que é o meu caso, minha disciplina é do quinto semestre do curso de Engenharia Elétrica. E aí você adapta para a sua. Nesse caso aqui, complementação dos conhecimentos apresentados na sala de aula, a partir dos exemplos apresentados na visita. não só isso. Tem a questão das conexões, da aprendizagem significativa, da correlação do que está sendo visto em sala de aula e na visita técnica, do que eles viram em disciplinas anteriores, do que eles vão ver nas próximas disciplinas, na construção de novos conhecimentos, na decisão de qual área seguir também, porque às vezes na metade do curso o estudante ainda não sabe para qual área vai seguir. Então isso aqui é uma característica, um dos objetivos que podem ser utilizados para você fazer uma visita técnica. Eu tenho obtido muitos bons resultados em fazer visita técnica na disciplina, porque crio conexões com a empresa, faz com que os estudantes criem conexões com as empresas também, porque são futuras empresas que eles possam vir a trabalhar. Então eu tenho obtido bons resultados. No final de curso, tem a questão da confirmação dos conhecimentos. Então toda a correlação dos conhecimentos que eles adquiriram ao longo de toda a experiência de aprendizagem no curso, eles confirmam ali. As conexões e novas visões, quais são as novas visões da empresa, qual é o futuro da empresa, o que é que está sendo visto, o que é que eles precisam aprender. Porque quando termina esse curso, uma coisa que você precisa deixar claro também, é que quando se termina o curso, ele vai começar a outra. Quando ele termina a experiência de aprendizagem, ele vai começar a outra experiência. Então muitas vezes, a experiência de aprendizagem não acaba quando ela termina. Ele vai continuar a jornada dele, inclusive aprendendo coisas novas. Porque a mudança é a única constante. Então na empresa vai haver mudanças também, eles precisam estar se atualizando, se desenvolvendo. Porque o mundo está mudando. Novas tecnologias estão surgindo. Então eles vão confirmar os conhecimentos de tudo, porque eles vão ter uma visão diferente, porque eles já viram todos os conhecimentos do curso. vão ver outros que eles ainda precisam adquirir. Vão poder fazer conexões com as pessoas da empresa. O que é que precisa para eu trabalhar aqui? O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso me conectar? Serve de porta de entrada para o mercado de trabalho. Então a visita técnica serve para isso também. Por isso que é uma experiência que os estudantes gostam muito. Porque eles vão conhecer a empresa, vão verificar se gostam da empresa, se gostariam de trabalhar lá. Verificar se existe a possibilidade, essa possibilidade de trabalhar na empresa. É aprendizagem significativa. Imagina se o estudante faz a visita à mesma empresa no início, no meio e no final do curso. Teria visões totalmente diferentes. Uma primeira visão no início do curso, outra visão no meio e outra visão no final. E todas as três ele teria aprendizados. Essa é uma das grandes sacadas da visita técnica, né? Como é que eu verifico se os objetivos foram cumpridos? Você pode deixar livre. Então, assim, depende muito do número de participantes, né? Então, se der para todo mundo ir, você pode verificar. Mas se não der para todo mundo ir, então você pode deixar livre, né? Mas assim, como é que você verifica? Você pode comentar com os estudantes em sala de aula, pode fazer um debate, uma discussão em sala de aula com eles, principalmente porque vai servir também para os estudantes que não puderam ir. Então você pode dizer os principais pontos. Fazer com que os próprios estudantes apresentem os principais pontos que eles viram. Eles podem fazer a apresentação de um relatório. Ou então fazer a apresentação para a sala toda, compartilhar um documento. Em que todos os estudantes da turma vão ter acesso. Vão poder ver. Eles vão poder se atualizar, mesmo sem ter podido ir para a visita técnica. Você pode fazer uma avaliação sobre a atividade também. Então existem muitas coisas que você pode fazer. Então, eu particularmente, eu faço uma discussão em sala de aula. Mostro para que eles façam alguns, discutam alguns pontos específicos, de modo que eles fiquem conscientes do que está sendo utilizado, tanto na disciplina, quanto na sala de aula. de modo que eles vejam que o que eles estão aprendendo pode vir a ser útil para eles no presente e no futuro e fazer com que eles se transformem no melhor profissional que eles querem ser. Então, esses eram os conhecimentos que eu tinha para apresentar nessa aula de hoje. A gente falou sobre visita técnica, características, etapas, como é que você pode verificar os objetivos. Então, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha entendido os conceitos que eu apresentei. Se você gostou desse vídeo, peço que você curta, que você comente, que você compartilhe esse vídeo com quem você gosta, com quem você acredita, que pode se beneficiar com ele. Se inscreve no canal, ativa as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Desejo bons estudos para você, fique bem, e a gente se vê na nossa próxima aula. e a gente se vê na nossa aula.